Música Chegou o dia, chegou o dia, 30 de agosto, dia do zoológico, ponto de encontro aqui Tostão aqui, animado aí pro passeio O cara fazendo, olha aí Dani, Clara, tudo bem? O que é esse barbeiro fazendo graça aqui, hein? É, eu tinha que ser o Ilcinho, fazendo barbeiragem E aí, Lê, tudo bem? Fala, vamos pro zoológico? Dá um tchau lá pra câmera lá, gravando Tá cedo, tá cedo Bom dia, bom dia Tudo bem? Cresceu, a turma era a menor da última vez que a gente foi pro zoológico E aí, Felipe, Luca? Novos integrantes Fabiana com a calça de antílope vão guardá-la na jaula, hein? Eu também, ó Alguma declaração aí do passeio? Fabiana com a calça de antílope vão guardá-la na jaula, hein? Não vai sair, hein? Não é antílope, é... Opa, a japonesa deve ser pra lá Batiu, zoológico! Vamos aí, vamos! É as lembranças da família Lembranças da família Tá filmando? E aí, beleza, família? Vamos nessa! Batiu, zoológico! Com o carro estacionado Chegamos aqui No estacionamento do zoológico E cadê o resto da família, Fabiana? O que aconteceu? Perdidos na selva Se perderam, meu Não sei o que aconteceu aí Se perderam Cadê vocês, pô? Vou fazer o filme E depois vocês assistem na televisão aí de casa Edu! Vai, 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 vai Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight In my way, in my way, in my way Crush, my darling, the fear, my darling, the lion sleeps tonight In my way, in my way, in my way, in my way In my way, in my way, in my way In my way O que que tem aí, meu? Parece um jacaré de estátua ali Um jacaré de estátua de jacaré Tira uma foto, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira 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 Ao fim, ao fim, ao fim, ao fim, ao fim... Ao fim, ao fim, ao fim, ao fim... Que legal! Cadê o Lucas? Cadê o Lucas também? Vai! 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 Subiu! Subiu! Que legal! Ele vai subir, olha lá! Calma! Ali, olha! Vai subir, olha lá! Subiu! O-i-o-i-mo-e! Ajei Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pizza gigante, minha orelha é muito grande e eu sou muito elegante Eu sou de circo, sou famoso, sou artista, dançarina, equilibrista, sou até comediante Eu sou guloso, gosto de amendoim, de um avocado e como um saco de capim De gole só, pelo todo, uma piscina, quando a reversão termina, vinte quilos de pudim Eu sou enorme, o meu nome é elefante e meu coração gigante não cabe dentro de mim Eu tenho um orelhão, eu tenho um narigão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão, eu tenho um narigão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão, eu tenho um narigão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão, eu tenho um orelhão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão, eu tenho um orelhão, eu tenho um orelhão E aí, turma? E aí, beleza? Beleza? Foi no elefante. Vamos que ele tá descansando. Herói! Mas eu sou feliz, feliz. Eu quero ver você fazer o que eu faço com a porta do nariz. Meu pé parece uma pizza gigante, minha orelha é muito grande e eu sou muito elegante. Eu sou de circo, sou famoso. Vou emprestar para o outro lado aqui, por favor? Tá todo lindo? Vê se ele quer um trânsito, sabe? Ah, terminal de embarque. Vê se ele quer emprestar, não faz isso pra ele. Meu elefante e meu coração gigante não cabem dentro de mim. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão e cabe um burriqueiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão e cabe um burriqueiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão e cabe um burriqueiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narizão e cabe um burriqueiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, eu tenho um orelhão e cabe um burriqueiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, 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 eu tenho um orel . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hoje o cara não tá bêbado. Cadê o... O que que é aqui? Agora tá tudo riso. Daqui a umas duas horas na geladeira... As velhas já vai ter ficado pelo caminho. Não fala assim. Não vai cortar conta o walkie. Ele tá gravando tanta coisa. Eles vão falar nomes. Claro. Eles vão ficar no veneno. E aí? Fanta... Fanta... Pai... Fanta... Pai... 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 E aí, tá perdido aí, porra? Oi, papazinho aqui, ó. Oi, peraí que eu não virei a câmera errada aqui, ó. Ai, o ninja! Vai lá doida aí, peraí. O que que você veio fazer nessa hora aqui, ô seu doido? Ah, eu cheguei três horas. Por que que tu não ligou antes? É porque não dá, não pega. Sinal não pega? Eu mandei mensagem até agora no ponto. Ah, eu falei, vou fazer surpresa, eu fui pegar lá o bondinho. Tem que esperar quatro pessoas. É, parece, né? É, parece, né? Vai lá, mãe, cadê Tizzi? É só lá por aí, porque tem os dinossauros soltos. Será que voltaram? Vai com a cabeça pra fora daí. Lú, depois é o Cauã. Isso! Já foi ele. Calma, sai da frente passando a foto. Dá uma sorrinha. Vamos, sai, foto sempre. 2, 3, 2, 1. Só não tem o mapa, né? Vocês estão jogando pra mim as fotos aí. Pronto, Edu, vai pra outra agora. Próximo, Cauã. Lúcia, sai da máquina. Vai, Lê, Lê. Lúcia, deixa ele sair na frente sozinho. Vocês estão saindo junto. Vai, só junto. Vai, só junto. Pode ir. Vai junto, os dois. Limite, sai daí. Sai na foto dele. Tira o cabelo do outro. Vai na sigla, ó. Ah, que sorriso lindo. Vem, Edu. Edu, olha aqui, ó. Não é isso, vovó é isso. Tem que participar. Edu, olha aí. Edu, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Olha aqui, Lu. Põe a cabeça aí. Põe a cabeça pra fora aí. Cauã, Marina. Olha a Letícia. A Letícia lá em cima. Eu tô vendo a Letícia aqui. A Letícia. Saiu. Ai, coube todo mundo aí. Pronto. Né, can I say them or not? Them like to move it move it. I'm gonna say them. Them like to move it move it. We like to move it move it. Umm... Well, there's gotta be another one. We, us, us, oh, us? Can you do us like to... Us like to move it move it. That's the one. Like to move it, move it, us like to move it, move it. Us like to move it, move it, us like to move it. Move it! Move it! Move it! Move it! Move it! Move it! Ok, então, enquanto você está aqui, eu só quero te contar uma história. Uma história que meu pai... A turma! A turma! Oh, que legal, filho! Aprendeu? Como é que é o grupo Fernando? Todo mundo ficava pensando lá quando ele falava lá no site de baixo. Quer quem no ombro, filho? Vou te pôr ele então. 3, 2, 1. Não é ruim, hein? Eu gosto. Melma! Melma! Tem duas! Tem duas! Mas quem tem a Melma? Olha como ela é alta! É grande! Ela é grande com o papai, né? Pega a máquina no bolso. Grande! Grande! Tem duas! Tem duas! Olha lá a outra! Ela tá com a língua aqui fora a outra! Olha lá! Olha lá a língua geral! Olha! Tem três lá, uma lá embaixo tem outra! Lá no fundo, no fundo, ó! Não mexe o pé, filho! Eu tô filmando aqui! Ok! Não mexe o pé, filho! Eu tô filmando aqui! Ok! E aí, eu tô filmando aqui! Vou filmando aqui! Vem! 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 Eu tirei aqui. E aí? Vem cá. Oi. Do chão até o céu O pescoço da girafa Vai, vai. Do chão até o céu E a girafa quando quer ser Chiripa. Doidão. No Madagascar? No Madagascar? No Madagascar. Martin. Cadê a tartaruga? Cadê a tartaruga? Aqui a tartaruga ninja Tá vendo aqui? No chão aqui do lado O papai tá filmando Que tamanho Filhão, olha nóis aqui, ó. Tem duas. Olha nóis aí, ó. Uuuuh. Música 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 Amém. 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 Bola caminhando. Oi. Será que é o patinho feio? Qual que é? Será que é o patinho feio? Será? Eu vi um monte de patinho ali, mas eram todos muito bonitos. E o Calão, viu o patinho ali Calão? Quantas vezes o Calão viu? Quantas vezes tu viu o patinho lá? Não foi o patinho feio. Amém. Amém. Patinho não. É patinho. 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 E aê, registra aí. Registra que tá filmando. Aê, valeu谳. Show de bola esse zoológico, hein? Né? A única coisa ruim foi o tigre e o leão que sumiram. Sumiram, mas vamos achar eles agora. Devem ter levado o tigre embora porque ele comeu o braço do meu pai. É um gatinho. É um gatinho, é um gatinho, é um gatinho, é um gatinho. É um gatinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Esse tigre é do Paraguai, ele não é branco, ele é amarelo. Ó, é o tigre. É um gatinho. O que? É um gatinho. É um gatinho. É um deitor de costas. Ah, o deitor de costas ainda, quem viu. O tigre é o mais faz sucesso. É um gatinho. É um gatinho. É o mais aparecido. Esse tigre tá famoso porque todo mundo pensa que é esse que comeu o braço. O que foi o que eu não fiz? É verdade, não foi esse? É o de Cascavel. O que comeu o braço é de Cascavel. Não, é de Cascavel. É zoológico de lá, não é daqui. Aqui, Edu. Cadê o branco? Esse tigre aí não comeu nada. Qu衣 tem Sudan que estab�st grateful. O que está? Outro bem. Outro bem. Música Fazer chamada, aqui é o ponto de encontro, vamos fazer chamada Chamada, Fabiana, Elaine, Letícia, Gi, Lucas, Felipe, Edu, Edu, Mari, tá faltando gente Cadê? Esse amigo tem pai que perdeu a criança Edu, Edu, vai lá E aí, eu... E aí, eu... Mas que manda! Mas que manda! E aí, o que? Filho? Filho? Filho! Filho! Oi? Filho do céu Ah, você faz... Ah, eu tô só... Só fazendo... Já tá filmando já? Tá, então vai lá Deixa eu aparecer aqui também, só pra mostrar que eu vim também Exato, pelo menos você tava aí, né? Uhul! É, ele veio, 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 ele veio Ninguém queria, mas ele veio, né? É, eu não ia atrapalhar, eles me chamaram só pra filmar aqui Valeu, amigo, obrigado aí pela atenção, valeu Olha o amigão que filmou aqui Valeu, amigão Valeu, amigão Intensioso, rapaz Ah, é, é, fez certo, filmou É, o filme é, é prestativo ali, pô É, prestativo Ali, pô Doidão, né? A turma aqui da Escola de Azul Escolinha de Azul, pessoal Tem aqui, opa Tem uma aluna que fugiu aqui, ó Fugiu Tá desgarrada Passa pra cá Passa pra cá, é Cadê? Aqui, ó Tá aqui, ó Passa pra lá, ó Fugiu aqui, ó É Campinas, é de Campinas, hein, essa turma, hein? É de Campinas, hein? É de Campinas, hein? Vai pra Campinas, lá, Luna Fugiu aqui, ó Luna, ela falou que é Campinas Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Come on, let your colors burst Make them go, oh, oh, oh You're gonna leave them all in, oh, oh, oh You don't have to feel like a waste of space Your original cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes away You don't have to fight You don't have to stay Bye, bye 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 A gente vai lá, não foi foda? Olha lá, que louça! Olha lá, ele lá! Olha lá, ele lá! Mas você tá vendo agora, né? Tá vendo, não foi foda? Olha lá, ele lá! Olha lá, ele lá! Tá pra ir lá pertinho, hein, Fernando? Filma lá! É! Dá pra ir lá pertinho, hein, Fernando? Filma lá! Vou lá a bunda dele, né? Pelo sim! Olha, aqui é onde ele toma banho, assim, essa lada! No hipopótamo tem mais espaço que o leão e o tigre! Claro que ele é grande! Ih, ele tá dormindo em pé, né? Nem parece que ele consegue subir essa escada, né, Wilson? É! Isso aí, velho! O que é que você viu ali na câmera, Fernando? Que que é? Que bicho é esse aí? Um jacaré! Um jacaré? Tá gorda, hein? 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 Tá gorda! Não é um hipopótamo? Não! O hipopótamo é aquele que dormiu ali! É o que tá dormindo lá! Eles são primos, né? Tá bom esse sorvete aí, meu? Isso não é sorvete! Não é um hipopótamo! Você só tem que adivinhar a luz e deixar ele brilhar! Gente, estamos vendo aqui o hipopótamo, estamos de boa aqui, eu e o meu parça louquinha, os papás não sei o que eu conheço! E aí? E aí, MC? Oi, Lotricia! Dá tchau, poupilho! Tchau! Boa merda de todo mundo! Ô Mari, fica lá coeduma! Vai cagar nele! Tem muita escada, olha lá! Alguém esbarra e cai! Se ele levantar o rabo malandro, cai o balançon! Olha lá, olha lá, o rabo balançando! Ele tá comendo! Ele tá comendo, é melhor não ficar ali não! O que? Você vê um pum ali, ó! Daquele avalanche aqui, ó! Olha lá! Felipe, gente! Nunca foi tão fácil tirar uma foto do... Viu o jacaré? Olha os patinhos! Ah não! A gente pode ver todo dia! Vou mostrar o tamanho da família São Pedro aqui no zoológico! A galera, a invasão dos caixaras! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Uuuuuh! Cadê as crianças aqui, ó! Olha os seus estragos lá! Olha! Ainda não corra! A gente que mata no zoológico! Nós estamos aqui de boa! Eu com meu quarto louquizo! Nós, nós, nós! Tchau! 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 3 eu achei aí 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 É o Blue! É o Blue! Macaco! Eduardo, olha a arara aqui! Vamos, Elen! Vai ver o filme! É o Blue! Já viu o Blue? Sou câmera, mano! Não é igual? Não é muito! Não é igual! Não é igual! Correco! 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 Ai, que lindo! Caracol! Que lindo! Caracol! 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 Apenas! Apenas! Enfantel! Óbio Pati! Um bate em lugar! Música 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 Vou pra onde ele? Que isso? Não, porque foi pra Mari que a gente ia atrás Música 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 Aqui o bicho fugiu pelo jeito Música Um dinossauro aqui, um dragão, fugiram. 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 Família, família, família. Família, família. Família, família. Família, família. Oh, yeah, yeah, yeah. Família, família. Família, família. Cachorra, cachorra, galinha. Família, família. Família, família. Família, família. Família, oie, ei, 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 ei. Família, amor, familia. 1 ee, ei, ei. Amém.